Uma homenagem aos grandes compositores da música brasileira, o que promete a cantora Sanderfor no show Mandingueiro. E é com ela que nós conversamos agora no DF Acontece. Bom dia! Bom dia! Obrigada pela sua participação aqui. Primeiramente, eu pedi para você apresentar os músicos para a gente, por favor. Sim, a gente tem aqui o João Marinho e o Cairo Vitor. Eles estão acompanhando você hoje no show de hoje à noite. O Cairo, ele vem tocando comigo há algum tempo e ele está comigo nesse projeto. E o João Marinho é o nosso convidado especial de hoje. Especialíssimo! Isso! Bacana! Então, fala um pouco sobre esse projeto. Como é que é? O show vai ser hoje na FNAC. Hoje na FNAC, às 7h30. Lá no Parque Shopping, às 7h30 da noite. E aí só músicas conhecidas do público. É, mais ou menos. Porque os compositores que eu vou homenagear nesse show não são tão conhecidos assim, né? Então, a gente vai pegar alguns clássicos deles e fazer releituras hoje no show. E é um projeto que cada show tem um convidado especial. Certo! O de hoje é a estreia, né? E o João Marinho é o convidado. Bacana! João, e aí, como é que é participar desse projeto aí? A Sam é uma excelente cantora, assim, e eu boto muita fé no trabalho dela. Então, é um prazer participar do projeto. Bacana! E vocês que escolheram os compositores, são eles que dão essa orientação? O repertório, basicamente, a escolha de vocês ou não? A Sam já trouxe o repertório e a gente, eu e o Caio, a gente só deu algumas sugestões, né? Maravilha! Então, mostra pra gente, por favor, um pouco do que vai ser hoje à noite. Sabe, gente, é tanta coisa pra gente saber O que cantar, como andar, onde ir O que dizer, o que falar A quem querer Sabe, gente, é tanta coisa que eu fico sem jeito Sou eu sozinho E esse nó no peito Já desfeito em lágrimas Que eu luto pra esconder Sabe, gente Eu sei que no fundo O problema é só da gente É só do coração Dizer não Quando a mente Tenta nos levar Pra casa do sofrer Maravilhoso Até pra interromper, você fica um pouco assim Sam, você é aqui de Brasília, já são 10 anos de carreira Sou daqui de Brasília E desde os 14 anos que eu toco, assim, na noite, em teatros, em bares, lugares E aí tá lançando o primeiro trabalho agora, a previsão de que no fim do ano, é isso? No fim do ano já tem algumas coisas gravadas, os arranjos, algumas composições também Você compõe também? Sim, compõe Que bacana, legal Então, obrigada pela participação de vocês Eu que agradeço Chamando as pessoas mais uma vez, né? Hoje na FNAC, às 19h30 Hoje na FNAC, às 19h30 De graça De graça Imperdível É uma prévia do show, né? Maravilha Então, por gentileza, mais um pouquinho Vou despedir de todo mundo aqui Agradecendo a companhia Nós voltamos na segunda-feira, às 7h30 da manhã Aproveite seu fim de semana Uma excelente dica aqui do show de hoje E por favor, mais um pouquinho pra gente Eu estou bem seguro nessa casa Comendo restos nessa quarta-feira Minha viola Minha viola morde o teu retrato Brindando a morte em tom de brincadeira E amanhã, mais vinte anos desfilados na avenida Arranha-céu, ave noturna E viola, toca a ferida Viola, a velha brincadeira Viola, vinte fracassos em mudar de tom Vinte incertezas nessa mão Eu estou bem seguro Eu estou bem seguro